O Cristo Redentor de Pouso Alegre começa a ganhar cor. A pintura faz parte do projeto de revitalização que também contempla a construção de um mirante no ponto turístico. Olha, o Cristo, nós estamos fazendo um pátio, né, lá no mirante do Cristo, exatamente, para a gente ter um melhor conforto, um visual melhor da cidade, realmente lá a gente tem um panorama completo da cidade inteira. Então nós estamos melhorando exatamente isso, uma área que a pessoa possa verificar, andar tranquilo, área pavimentada e revitalizando, tirando as fissuras que tem no Cristo, estamos pintando ele e vamos fazer alguma melhoria a mais nisso. Então vamos fazer uma rearborização, um ajardinamento e uma nova iluminação. Depois de servir de cativeiro e ficar um bom tempo abandonado, o Cristo Redentor deve ser totalmente reformado. A obra era para ter sido entregue em outubro do ano passado, mas alguns ajustes do projeto técnico atrasaram o andamento e as obras tiveram que ser interrompidas. A gente teve que fazer uma readequação disso junto à Caixa. Os projetos que a gente tem hoje negociando com a Caixa tem muito problema, certo? Quando a gente faz a licitação e depois a Caixa exige certas coisas, a gente tem que readequar novamente, certo? Mas isso já foi feito, já está em pleno andamento, aí a gente acredita que mais 30, 45 dias a gente acabe com essa obra lá. Desde a última terça-feira, um guindaste de 40 metros auxilia na pintura. Na manhã de ontem, o prefeito e o secretário de obras foram acompanhar os trabalhos. Na fase final, a estrada que leva ao Cristo deve receber pavimentação para melhorar o acesso dos turistas. Nós vamos dar uma melhoradazinha, pouca coisa na estrada, né? Porque a estrada lá realmente é muito difícil a gente melhorar muita coisa. A gente sabe que é um lugar muito íngreme, tem acesso fácil, você vai, qualquer carro chega lá tranquilo. Mas a gente quer dar uma melhoradazinha nesse trecho.